Fala, meus amores! Eu sou a Letícia Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós invadimos o canal da Letícia. Pra quem não me conhece, eu sou a Janaína, mãe da Letícia. E eu sou o Alex, né? Porque Letícia Ruiz... O pessoal vai pensar que eu sou. Mas não sou, não! E hoje o vídeo tá sendo bem diferente porque nós estamos invadindo o canal dela. Eu peguei o celular dela. É o seu, né? Na verdade, o celular é meu. O celular é meu, ela grava com o meu celular. Então, estamos entrando aqui no canal dela. Ela não imagina que a gente tá gravando porque ela tá na sala. E hoje a gente veio fazer uma surpresa pra ela. Ela tava merecendo uma trulagem, né? Mas vamos deixar pra próxima. Depois ela pega de jeito. E o vídeo de hoje, na verdade, é a gente dando um presente da Letícia. Pega aí o presentinho. Pra não enrolar, hein? Ó, na verdade, eu até abri porque eu tava curiosa. Mas eu não abri tudo porque eu falei, deixa ela... Ó, tá lacradinho aqui, ó. Minha vontade era abrir, né? Pra saber se... Se é o dela, né? É. Mas eu só tirei... Vai que vai errado. Vai ser tudo real, hein? Vai ser tudo real. E se tiver alguma coisa errada... Perdeu, hein? E, na verdade, é um presente que nós compramos com muito carinho porque ela é batalhadora, ela é desforçada e ela merece esse presente, né? Então, eu espero que ela goste bastante, né? Na verdade, pra vocês, eu já vou contar, né? Que, na verdade, foi... Nós compramos pra ela pelo Mercado Livre. Demorou um pouquinho pra chegar. Então, é uma placa do Instagram de quando ela bateu 300 mil, né? 300k. Então, eu quero parabenizar a Letícia porque ela merece. E, na verdade, eu fico até muito feliz em falar que ela já tá praticamente batendo 400k, né? Então, assim, foi muito rápido. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês têm com ela. E até, eu sei que não tá no canal certo, mas pelo Leonardo também, né? A gente, como pai e mãe deles, fica muito orgulhoso de verem eles sendo tão bem tratados por vocês, né? Então, obrigada pelo carinho e praticamente com a gente também, né? Verdade. Então, obrigadão. Então, essa placa é só uma forma da gente simbolizar o nosso carinho por ela, né? E nós vamos entregar pra ela agora e ela nem imagina. Então, ela vai colocar essa placa lá no quarto dela. Junto com a placa de 100 mil, do YouTube, muitas placas que irão vir, se Deus quiser, né? Verdade. E aí, como a gente vai passar pra ela, ela vai querer pendurar? Aguarda aí. Eu vou gravar o videão dela pendurando a placa no quarto dela. Ela consertava, pindeira pra mim, pai. Eu penduro. Ela não fala aqui. Mas eu vou fazer uma reforminha no quarto dela, vai ficar bem legal. Tem certeza. Vai ficar tudo bonitinho. Então, chega de enrolação, como diz a Letícia, e vamos lá entregar pra ela, né? Pra variar. Vocês sempre perguntam, tia, o que a Letícia fica fazendo o dia, né? O dia inteiro. Então, agora vocês vão ver o que ela fica fazendo o dia inteiro. E pra quem não segue a Letícia, aqui embaixo tá o Instagram dela e o TikTok dela, tá bom? Então, corre todo mundo lá e segue ela. E deixa o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. Acho que a pessoa vai se inscrever, vai seguir no Instagram, aí vai dar de 300, aí vai bater 400. Então, já tá chegando nos 400 e passa rapidinho. Legal, né, bebê? Vamos lá, então? Tamo junto, então. Então, vamos levar lá pra ela e vamos ver. Vamos abrir tudo junto, viu? Se não tiver, se tiver errado isso aqui, tô lascada. Ah, minha Letícia, mas... Vamos lá. Gente, ela tá lá na sala, então vamos lá. Oi, Letícia. Oi, filha. Oi. Tudo bom? Tô bem. O que você tá fazendo? Começando com o pessoal. E tá gravando. É, você não faz isso comigo? Coloca a câmera na minha cara? Tá gravando o quê? Tô gravando. Ó, na verdade... Gostou horrível. Não passou. Ai, nossa, é horrível gravar, filha. Morrei de vergonha. Já vou passar a câmera pra você, porque você tem o dom. Tá gravando. Filha, ó, eu e o pai compramos um presente pra você. Tá aqui em minhas mãos. Uma surpresa que eu e a mãe pensamos, falamos, ah, isso vai ter 300 mil. Que eu vou comprar com a internet. E aí chegou pra gente. Então tá lacradinho, eu só abri aqui, porque eu sou convidouzão. É um prazer pra você. Espero que você goste. Não é de comer, tem uma bomba aqui dentro. Você acha? Você acha? Abre aí pra você ver. É legal, é um rato aí dentro. É comida? Ah, só pensa em comida, né? Comida? Não, não é comida. Tô aqui comendo. É trollagem. É, mas a rata me abriu. Como que abre isso aqui? Vou pegar uma faquinha. Eu acho melhor. E aí? Ó, gente, se inscreve no canal, deixa o like. Ah, mãe, já falou isso. É pro seu canal? Você acha que foi? Olha, mãe, tá toda... Você acha que é pra onde? Bom, tenha sempre um adulto por perto, ó. Pra você. É. Filha, espero que você goste, viu? Achei de comendo que seja. Aqui, meu amor, deixa eu abrir aqui. Ai, nem sei se eu tô gravando certo, hein, pessoal. Aqui, pronto. Socorro. Tcharam. Ah, isso aqui... Ah, tem mais coisa. É isso, você lembra o que eu tô pensando? É, bebê. O que você achou? E aí? Nossa! Igreja do Insta? Aham. Deixa eu abrir pra sua lindinha. Tá lá, meu amor. Que da hora. Tá aí. Cuidado. Vai pro outro lado, bebê. Aí. Ai, tomara que tenha vindo certo, filha. É meu nome? É meu nome. Vai saber que é o outro, né, mãe? Que da hora. Cara, a gente não sei abrir. Meu Deus. Gente, eu tô aqui até agora. Eu não tava esperando, não tava esperando nada. E parabéns. Eu falei, nossa, daqui a pouco ela vai bater 400 mil e eu não entreguei o presente dela. Mas o que vale a intenção, né? Isso. Ó. Deixa eu ver. Quase. Olha. Tá focando? Peraí, deixa eu ver. Foca. 390 mil, filha. Meu Deus. Focou agora. Meu Deus do céu. Nossa, filha. Parabéns mesmo, viu? Nossa. Você gostou? De nada, mãe. De nada, filha. Você merece. Agora mais um serviço pro papai, né? É. Quem que vai colocar? Tadam. Você gostou? Tadam. Tadam. Ah, então tá bom. Eu até gostei que você comprou isso. Porque, gente, eu tava falando pra minha mãe comprar isso. Faz, tipo, muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Eu falei, mãe, quer que eu vou levar pra mim? Acho que quando eu tinha... Eu acho que tinha... Acho que ia bater os 200, né? Ia bater os 200. Ai, os 200 também não deu? Não deu. Ai, agora ficou os 300. Fala 300. Fala 300. Mas é isso. Você gostou? Eu gostei de tanto agora que fizeram isso. Legal, né, tchau? Você merece, filha. Me beijando. Olha o amor, né? A belezinha. Hum, minha gatinha. Tá tão bonito, Pitya. Você achou que era trollagem? Eu pensei que era uma bomba. Nossa, filha. Mas, obrigada. Tá feliz? Eu sei, bastante. Tô muito feliz. Ai. Tá com vergonha? Eu tô. Porque, nossa, eu tô horrível. Tô muito feia hoje. Ah, você... Sou rara. É feia todo dia. Brincadeira. Você é um amorzinho. Quer finalizar seu vídeo aqui, meu amor? Porque a mãe tá... Não sabe fazer, né? Não, eu tô... O que deu pra fazer era isso. O que vale a intenção. Você conheceu o meu vídeo? Meu pai tá... Eu te imitou no começo do vídeo. A gente ficou o tempo inteiro. Gente, gente. Vai, você ia falando de mim? Vai. Minha mãe fala assim... Ô, para de falar. Gente, eu aguento mais você falando. Gente, para um pouco. Aí... Gente, eu não consigo. Gente, eu não consigo. Mas, gente. Como vocês viram, a minha mãe me deu a plaquinha do Insta. Fiquei muito feliz. Minha mãe não. Meu pai também me deu. E eu fiquei muito feliz, né? Eu não tenho muita expressão. Mas eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo. E, gente. Minha mãe... O que que começou? Foi o pai, né? Foi o pai. É. Vocês que estão muito youtubers já devem criar um canal, né? Mas... Não, não. Mas, gente. É porque eu queria não ouvir? É. Porque eu não sei, gente, nada. Eu não sei o começo. Enfim, eu não sei se tem. Eu só tenho que agradecer. Obrigada mesmo pelo carinho de todos, né? E parabéns, filha. Porque você merece. Eu tô muito orgulhosa de você. Cada dia a mais. E eu sei o quanto você é comprometida em fazer suas coisas. Seus vídeos, seus tiktoks. Quem me conhece sabe que eu, tipo... Né? Vivo disso. Isso. Eu quero fazer essas coisas. É. Ela gosta bastante. Então, assim... É... Às vezes eu... Eu brigo com ela porque... Ela grava pelo meu celular. Aí eu falo... Tia, só dá no celular. É. Calma, tá gravando. Porque a qualidade da minha mãe é muito melhor que o meu celular. Porque o meu celular é o 7. E esses dias eu quebrei a câmera do meu celular da frente e atrás. Então a qualidade tá muito ruim. Mas... É isso. É. E se a gente fez só um começo, vamos dizer assim. Isso. E venham muitas e muitas placas. É. Mas... É pra eu terminar o vídeo agora? Agora eu vou terminar. Mas, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Ative o sininho pra não deixar de crescer um. Isso. Então... Então... Nossa. Falou de vocês. Tá tudo no YouTube já. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito, muito, muito. Vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu não sei o que aconteceu. Mas eu já adorei aqui. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 E aí